Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe demais, sejam muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que você tenha um dia abençoadíssimo, um dia incrível, que Deus derrame das bênçãos do alto e as bênçãos da terra, que jorrem sobre a tua vida, bênçãos, bênçãos dos céus e bênçãos da terra, o que dá esperança a você? Não perca a esperança, muitas pessoas acabam desenvolvendo o hábito, a mentalidade de pensar sempre no que é pior, e sabe o que a Bíblia ensina? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, pense, seja um prisioneiro da esperança, não só um prisioneiro, que o seu sobrenome seja esperança, fulano esperança, maurílio esperança, não perca a esperança, a diferença dos heróis da fé é que todos os dias, por exemplo, Noé se dedicava na construção da arca com paciência e diligência, Paulo incansavelmente, ele evangelizava, prestava auxílio às pessoas necessitadas, Jesus todos os dias, ao amanhecer ele se erguia para ensinar, ensinar, pregar de forma, ensinar sabedoria, com uma sabedoria inigualável, Davi iniciava a sua jornada cuidando amorosamente das ovelhas ao despontar do dia, cada personagem bíblico, Caleb fez o povo calar e interromper, a onda de passividade e de murmuração, todos eles, sabe de uma coisa? Nós somos resultado de todos os testes e experiências que temos com Deus, você se torna o resultado dos seus testes, das experiências que você tem tido com Deus ao longo da vida, Eu sempre, nós sempre, nós já falamos sobre isso, qual o segredo das pessoas vencedoras? Está cansativo? Continue tendo boas atitudes de fé. Não estou entendendo o processo? Continue tendo boas atitudes de fé. Está entediante? Continue tendo boas atitudes de fé. Mais um dia, a mesma coisa? Continue tendo boas atitudes de fé. De novo, a mesma situação, a mesma coisa? Continue tendo boas atitudes de fé. Dá para você repetir isso? Eu vou ter boa atitude de fé, ou boas. Porque não é o que você faz uma vez ou outra que te leva a uma vida poderosa, uma vida vitoriosa, mas o que você faz com continuismo, com perseverança, com estabilidade, com consistência, consistência. Isso é o que produz uma vida vitoriosa. Pense nisso, reflita sobre isso. Eu abençoo o teu dia. Que Deus te encha de esperança, o coração cheio de esperança. Que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Que você seja honrado, abençoado, exaltado, em nome do Senhor Jesus. Tenha boas atitudes de fé. Forte abraço e até a próxima.